Olá pessoal, estou aqui na feira de Agus Velas para fazer mais um vídeo para vocês. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E vamos mostrar o que nós temos de bom hoje na feira. Bom dia! O preço da rouba, a vaca de leite se tiver e novilha. E vamos fazer uma passear aqui. Bom dia, Juca! Primeiro de luxo. Cadê a nossa amiga Adriana? Vem hoje não? Chega no instante aí. Chega no instante. Você tem esse no vídeo? É. Quanto é esse garroto aqui, Juca? Eu peço R$4.800 nele. R$4.800. Disseminação ou o que mais te ver esse boi? É, filho de boi de belo. Filho de boi de belo, arrumado. Primeiro é mesmo. Quem quiser um tourinho, Juca tem aqui, dois logo aqui. Esse girolando também é teu. É bom também. Bom também aqui, ó. Filé. E esse aqui girolando é quanto? R$3.000. R$3.000. Quem? Largura do bezerro aqui. E aí, Vaqueiro? Primeira? Primeira. Primeira de luxo bezerro. Bem feito, arrumado mesmo. Bezerro comprido. Valeu, Juca. Boa feira. Valeu, Marcos. E aí, Valdir? Primeira? Primeira. Primeira. Novilhazinha aqui, ó. Paredinha. Primeira cria. R$5.000. 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 A girolandozinha agora é cartuchinha aqui, viu? Paredinha com uma bezerrinha, olha. Bezerrinha filé aqui. Já leva duas. Compra um e leva duas aqui. R$5.000. Tem o preço de vender ainda. Tem, ó. É desenrolado aqui. Desenrolado mesmo. Primeira de luxo. E aí, se você quiser, como é? Pouco prato na feira. Comprador de jeito nenhum. De jeito nenhum. Dinheiro, de jeito nenhum. Já viu? Valeu, Marcos. Aqui é o nosso amigo Candieiro. Um abraço ao Ouro Branco. Valeu, Candieiro. Valeu. Primeira de luxo. Valeu. E essa novilhinha, Candieiro? Essa novilhinha está vendendo a R$7.000. A R$7.000. É. Primeira essa daqui, ó. Qual o leite dela hoje, Candieiro? Ela está dando 20, 21. Nas duas tiradas. Está fazendo ainda, né? É. Paredinha de novo. Filé da novilha aqui, ó. Bezerrinho está lá do outro lado ali, ó. Está do outro lado. Daqui dá para ver ele lá, ó. E essa outra, Candieiro? Essa eu vende por seis. Essa outra. Seis. E o leite dela, Candieiro? Dá para R$17.000, 18.000, né? R$17.000, 18.000, né? É. Paredinha com bezerra ao pé também. O bezerra está no pé. Essa tu vai vender ligeiro? É para vender. Vai vender ligeiro que está com preço. E essa novilhazinha é um filé aqui. Capa de revista aqui. E o touro? Só trouxe um garrote hoje. Foi. E aí, vaqueiro, primeira. Quanto é aquele touro? É para vender por R$3.000. R$3.000. É. R$2.000, olha os dois bezerrinhos ali. Todos os dois machinhos, né? É, os dois machos. O maiorzinho é da vaca maior. Da vaca maior ali, aquela lá. E esse é o menorzinho. É a novilhazinha aqui. A novilhazinha aqui. Agora é arrumada. O menorzinho lá é filho dessa novilha aqui. Primeiro aqui, ó. Primeiro é de luxo aqui. É para vender. Para vender ligeiro. Valeu, Candieiro. Boa feira, Candieiro. Agora. Bom dia, Gugu. Primeiro é de luxo. É tu essas vacas, Gugu? É. Aqui já é um gado diferente. Eu gosto. Com bezerro. Qual o leite dela, Gugu? Dez oito no dia, né? Vai ficar arrumada aqui, né? Primeiro é mesmo aqui. E a preta, Gugu? Com bezerro? Com bezerro. Quanto ela? O leite? O leite. Quatorze. E o preço agora? O preço dela? É. E aí é cinco e quinhentos. Aqui as outras cinco e quinhentos. Cinco e quinhentos. Tem de quatro e quinhentos. Essa branca aqui? Essa branca aí? É. Com bezerro ao pé? Dezoito litros de leite no dia, quatro. Tá com dezoito no dia? Tem bezerro também? Com bezerro ao pé? Não, não é de pedra. Essa daqui é solteira? É. Qual o valor dela? Tá com doze no dia. Eu vendo ela com quatro mil. Quatro mil. Tá com doze no dia. Doze no dia. E a branca? Essa branca aí tá com doze também, né? Bezerro? Tem bezerro não. Tem sem bezerro também. Dez, doze no dia. É do três e quinhentos. Três e quinhentos sem bezerro. E o leite dela é o daqui. A média de dez, doze. Bom dia, candeeiro. Bom dia, meu. Primeiro é de luxo. Primeiro. Essas daqui são sujas também. É de candeeiro. Candeeiro é outra conversa. É. Vem ver aí. Vamos conversar aqui. E o gado dele aqui é um gado primeiro. Um gado com leite. Tá vendo que precisa de um trato pra dar uma ajustada aqui no leite. Mas é um gado com preço aqui. Oito garrotes aqui primeiro. É pra ir pro cercado aqui. Ah, como aqui, Gugu? Eu não... Aí eu vendo a dois e oitocentos. A dois e oitocentos. Aí eu vendo com treze. Tô em banho. Onze, doze. Tô em banho com onze, doze e caixa pra mais, né? Pra mais. E caixa pra mais aqui, é. Fizinho pequeno aí é o das vacas. É o das vacas aqui, os pequeninhos. Fizinho vermelho aí é mil quinhentos. Mil quinhentos vermelhinhos. Oi. Tchau, tchau, tchau. Ô, 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 ô. A dois e... A dois... Dois e oitocentos. Dois e oitocentos. Arrocha aí o número do celular. Diz aí o teu. Ó, vem aqui, ó, o seguinte, vem aqui. Vai, você quer... Ele tá negociando. Oito e sete, nove, nove, meia, zero, zero, oito, três, meia, dois. Na hora, falar com o Gugu. E o nome desse vai querer como? É o branco? Valeu, branco, vai abraço. Felinho aí, ó. É o felinho. E aí, felinho? Primeira. Eu queimo a boa. E aí? Eu queimo a boa. Aqui chegando gado. Bom dia, Zé. Agora aqui é desmantelado. Quanto é essa junta de boi? Pra vender pra dois é pra dar hoje. É barato, é? Ô, ô, ô. É pra dar hoje, velho. Quanto é essa junta de boi? Essa junta de boi vendeu por dois mil. Vendeu por dois mil? Dois. Agora é desenrolado aqui. E essa novilha aí agora? E essa novilha de comprida? Essa de dois mil vendeu pra vender por seis mil as duas. Seis mil? É. Quem tem raça é ela, diga aí. Ela tá aqui. É. Boa, boa primeira. Boa. Boa mesmo. Boa, boa, não é não? É, safado, né? É boa, meu patrão. O boi aí é meu também. Esse que tá... É. O mocho, quanto? É? Quanto é esse boi? Não, esse de ponto. O de ponto? É. Quanto é esse carro? Dois e seiscentos. Dois e seiscentos. Não vale de três mil. É. Esse vermelhinho é seu também não, né? Ué. Não, esse aí é um carro que foi doido. Já botou aqui. Aluga o cercado da Zé aqui, o curral. Curral aqui é no alto. Valeu, Zé. Quer me mandar um recado da rocha aí? Ele veio preparado com uma chibata, qualquer coisa aqui. O cabra entrou na chibata do Zé. Na hora. Um de trinta. Agora aí é despojo. Valeu, Zé. Boa feira aí, viu? Boa feira aí, viu? Bom dia, Tonho. O que é, Batão? Primeiro de luxo. Tudo bom, meu? Hoje ele tá com uma vacada aqui, primeiro. E a seis, quanto uma pela outra aí? A seis mil, uma pela outra. E o leite de uma pela outra aqui? Uma pela outra. É, mas tem bezerro ao pé, não? Só tem um bezerro. Só tem a última de lá com bezerro ao pé aqui. É um gado grande, um gado. Já tá quase secando umas aqui. Um gado do girolanda aqui. Tudo girolanda aqui, viu? A seis mil, uma pela outra aqui. Só tem uma com bezerro. E aí, Vaqueiro? E aí, Vaqueiro? Primeiro de luxo. Aqui tem o canal aqui, olha. Vamos se inscrever no canal aí. Deixar o like, comentar e compartilhar o vídeo. Diga o nome do seu canal. Meu canal é Mundo Natureza. Mundo Natureza. Vai lá, segue lá, gente. Nossa amiga aqui, hein? Segue a nossa amiga aí. Beleza pura. Deixa o like. Na hora. Beleza, beleza. Valeu, Tonho. Boa feira, Tonho. É aí, viu? Tá bom, obrigado. E aí, Vaqueiro? Tá bom, né? Primeiro de luxo. Quanto é essa pretinha? R$2,600. R$2,600. E a lavradazinha? R$5,600. Da pé, subida, né? E essa outra? R$5,600 as duas. R$5,600 as duas, né? R$5,600. As duas. R$5,600 as duas. Vamos ver a boa da pé aqui, ó. E essa aqui, as duas? R$4,200 as duas. R$4,200 as duas. R$2,100. Tá bom, preço bom aqui. Primeiro de luxo aqui, viu? Comprador já tem aqui pro gado de vocês, ó. R$2,200. Botou quanto? R$2,200. 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 Valeu, Vaqueiro. Boa feira, viu? Boa feira aí. E aí, Vaqueiro? Tá comprando a vaca? Como é que tá? Tá só olhando. Tá só olhando. Bom dia, Vaqueiro. Primeiro de luxo. Tá pedindo quanto? Nessa vaca, Vaqueiro? R$5,000. R$5,000. Qual é a leitela, Vaqueiro? R$5,600. A média de R$15,00, né? A média de R$15,00. Pedindo R$5,000. Chegar no dia tem o preço de vender aqui. R$5,000. Preço com bezerrinha ao pé aqui, viu? Bezerrinha ao pé. A vaca acaba quer molhar o cuscuz. Tem uma vaca aqui no preço. Tá no preço aqui. Boa, boa mesmo. Valeu, Vaqueiro. Boa feira, viu? Valeu. Primeiro de luxo. Aí é preparado aqui, viu? Se eu quiser mandar recado pra alguém, arrocha. Não é estraga. Eu quero que Deus te saúda a gente, paz e felicidade. É o que nós precisamos muito. É dinheiro que acaba deixando pra lá. É a segunda via. Se o dinheiro fosse febre, eu ia dar uma 48 graus direto. Boa, boa, boa. 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 Fiquei umas duas horas esperando tudo lá, batendo papo debaixo de uma garabala e... E eu me esqueci de ir, ué. Aí eu vim que tem essa daqui. Olha aqui a fraguinha. Vai hoje lá, rapaz. Comprar o gado do homem. Na hora. Mesmo assim a gente tem gado de gado aqui, ué.